E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar mais um extremo aqui do Grain Revamp Porque eu tô querendo treinar né gente, pra gente fazer os desafios depois Primeiro eu quero zerar todos os extremos do Grain Revamp Primeiro objetivo, aí depois a gente começa os desafios Eu já zerei um extremo tá, eu não lembro bem galera, o nome, a posição Eu não sei se foi a 5 ou a 2 galera, se vocês souberem inclusive, coloque aí quem assistiu o vídeo passado Deu jogando no extremo, porque eu não lembro gente qual foi a posição Tá, deixa eu aumentar o volume mais aqui, senão eu não vou conseguir ouvir bem os barulhos Eu preciso ouvir tudo gente, tudo eu preciso ouvir aqui Estou nervoso galera, estou nervoso porque esse negócio aqui é tenso né Grain Revamp aqui não é brincadeira galera, é tenso mesmo Bora lá gente, corre, eu vou pra cá ó Entra aqui, entrei Tá, o Vel tá aqui fora, deixa eu ver, não tô ouvindo o Vel aqui fora Eu acho que o Vel não tá aqui galera, vamos pra cá ó Beleza, tá, vamos vir pra cá agora Faz barulho aqui mesmo Entra aqui, entrei E vamos chamar a Vel galera lá pra garagem Tá ó, rapidão Ok gente, já conseguimos já vir pra cá Deixa eu fazer o barulho aqui O Vel tá pra cá? Eu acho que não né galera Acho que não Tá, pra cá rápido vai Lucas, corre Vamos fazer barulho aqui Ó, fiz barulho Fiz barulho galera, fiz barulho Pra chamar a Vel pra cá Deixa eu ligar aqui o negócio Veio a Vel, vinha pra cá O Vel tá onde gente? Que ele tá longe né Eu tô ouvindo ele andando lá nas caixas Ó, acho que ele tá bem longe galera O Vel Vem Granny Passou a Granny Tá galera, pronto Consegui Agora vamos pra cá ó Eu não sei se o Vel tá longe mesmo ó Ó, eu tô ouvindo ele gente E aí, onde é que esse Vel tá galera? Alguém sabe? Eu não sei Ah, ele tá lá no esgoto Gente, bora lá O Vel galera, ele tá no canto longe Ele tá no esgoto Então vamos subir agora ó Aproveitar Vamos aproveitar galera Vamos aproveitar que o Vel tá longe ó A gente já vem pra cá ó Fecha aqui Beleza, agora eu vou entrar aqui galera E esperar o Vel ir lá Vamos esperar gente Esperar muito Tá, vou ficar aqui embaixo Gente, que eu não sei se a Vel vai nascer aqui ó A Vel vai aparecer aqui Com certeza galera Vamos esperar o tempo Que ela vai aparecer aqui eu acho Tá, agora a gente coloca o livro aqui ó Coloquei o livro galera Entra aqui de novo E o Vel vai morrer ali eu acho né Porque o Vel tá muito rápido gente Acho que ele acaba morrendo ali Tá, o Vel não morreu galera Lascou gente Então Então lascou tudo né Tá, eu vou pra cá ó Corre Pronto Ai meu Deus a Vel é Gente Eu pensei que ela Onde é que Tem de nada Gente, o Vel tava ali no Na garagem Não é Ele não tava lá Ele fez barulho ali com a Vel Então eu pensei que ela tava lá Mas ela tava ali gente É uma vida perdida Nossa galera Deu ruim Por quê? O Vel não morreu Na sauna Ele só morreu no modo impossível Que ele vai muito rápido Não é Não gostei sabe Eu não curti muito isso Eu pensei que ele ia morrer Tá, eu vou pegar agora o controle remoto Pra gente Usar ali ó A Angelina já vai soltar a chave Galera em breve Vamos correr pra cá ó Ok, o Vel tá aqui fora Vamos esperar galera Que eu não sei se o Vel tá aqui fora Tá Ó Acho que não Então vamos pra cá galera Beleza ó A Angelina fez barulho Vamos rápido galera Rápido, rápido, rápido Tá, já vou pegar um negócio ali Pra prender a veia Tá ó O Guepa tá no Gente, o Guepa tá de novo No esgoto ali galera Cês tão ouvindo ele? Tá, beleza Peguei aqui ó Agora a gente só precisa Pegar o graveto Gente, bora lá Pior é que eu acho que o Guepa Tá vindo pra cá Sabia galera Eu tô achando que o Guepa Tá vindo pra cá Tá, bora lá Peguei galera Peguei Desce agora Agora desce Peguei o graveto já Gente, vamos colocar então Aqui agora Vamos prender a veia primeiro Galera ó Bora lá Fiz barulho aqui Agora vamos chamar a veia Vem veia Vem logo Agiliza aí querida Agiliza aí rápido Vamos ninja Goine ninja Tá, bora lá Aí galera Consegui Tá, coloquei aqui O véu não tá vindo pra cá não né Espero que não galera Tá, o véu não tá aqui Eu vou ficar aqui galera Só esperar pra ver se o véu vai passar ali Gente, ele tem que passar Pra gente fazer o que? Pegar a chave E ir pra o esgoto galera Ir pro esgoto Tá, meu Deus do céu O véu tá lá Ai meu Deus Vamos véu, corre Gente, vamos ter que esperar agora o véu Vamos ter que esperar o véu Meu Deus Ai véu, corre Agiliza aí véu Agiliza aí Bora véu Tá, o véu saiu correndo Ai, eu vou entrar aqui galera Eu vou entrar aqui Que eu não sei se a véu A véu nasceu aqui Eu sabia gente Eu sabia Sabia galera Que podia acontecer isso Tá, vamos esperar agora Gente, que a véu tá aqui Sabia galera Que a véu podia nascer aqui Meu Deus do céu Ô véu, viu Ô véu, sai daqui véu Vai embora Vaza daqui Vai embora véu Passa Passa véu Sai daqui Sai daqui Ó, passou lá galera Vamos, agora é a nossa chance Véu, é louca Véu, é louca Falei gente Às vezes o guepa ele morre galera É normal Às vezes o guepa morre mesmo gente Tá, vai rápido agora Vou pegar ele agora gente Vai Pega a chave Pega a chave, meu Deus Não tô conseguindo pegar a chave galera Tá, peguei a chave Agora galera O que que eu vou fazer Vou me esconder aqui ó Esperar a Gwen passar aí Passa aí Gwen Passou a Gwen Tá, agora a gente vai pro esgoto Pra usar o negócio ali Bora Corre Corre, 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 corre Beleza Vamos Tá gente, consegui Não sei qual é o número tá E aqui a gente tem que ir na sorte mesmo galera Tá Eu não sei nem se eu pego essa arma de choque Vou pegar arma de choque galera Peguei arma de choque Gente, aqui a gente tem que ir muito na sorte galera Porque não sabemos qual é o número Infelizmente né Não sabemos qual é o número Aqui na bagaça gente Vamos jogar o negócio aqui Eu vou tentar ir de dois galera Seja o que Deus quiser né Seja o que Deus quiser gente Seja o que Deus quiser Entendeu Tá, bora lá Onde é que tá Angelino louca Angelino louca não tá aqui não Galera, eu vou jogar o graveto aqui ó Pra eu usar depois É rápido Entra aqui agora Aperta o botão Apertei E vamos de dois galera Como eu falei a vocês né Eu vou tentar ir na sorte mesmo gente Porque no extremo Não dá pra ficar procurando o número Vamos lá Meu Deus do céu Que sorte Muito sortudo Esse Luquinhas Agora a gente desce E chama a Angelino Pra cá mesmo Ela tem que vir galera ó Vem Angelino Angelino Vem cá Angelino Eu tô aqui Cadê ela galera Angelino Não sei onde é que ela tá galera Eu vou sair então hein Eu vou sair então Gente não sei onde é que ela tá Será que ela já passou aqui? Acho que ela já passou gente Vamos pra cá então galera Vamos pra cá Beleza Espera a Angelino Vem aqui que a gente vai galera Ok Temos a chave já especial Agora é só subir lá em cima E aí pronto Gente Prontinho A gente já faz tudo lá Dá carne para Tem que fazer a água E abrir o sótão também né Lucas Tá Eu tô ouvindo a Angelino A gente já zerou também galera O impossível tá Vem Angelino ó Vem Ah ela passou ali gente Beleza Então bora lá Ela passou Ela nem viu galera Angelino nem nos viu Vamos entrar aqui ó Entrei Agora a gente Ah eu vou tentar né Ir lá no sótão Eu não sei se o véu tá aqui Vamos ver se o véu tá pra cá Tem alguém aqui galera Tá Eu acho que não tem ninguém aqui não né Ou tem Opa a véia Ai meu Deus a véia Ai meu Deus do céu galera Eu não tinha visto a véia aqui não gente Não tinha visto não Tá Calma galera Calma Que a gente A gente não vai entrar em pânico Não vamos entrar em pânico Deixa a véia vazar Que a gente faz barulho aqui E prende ela Vai 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 embora Vai te embora Carniça Vai te embora Que ninguém te quer aqui não Granny Ninguém te quer aqui não As pessoas não te querem aqui Granny Bota isso na tua cabeça Tá Deixa ela vazar galera Tá vazando Agora sim A gente faz barulho aqui ó E se esconde Agora deixa ela vir de novo Vem Agora sim Granny Agora você pode morrer aí Granny Pronto Agora bora lá Agora tem que vir um véu pra cá Que a gente vai Vamos esperar galera Ai meu Deus Pronto Eu vou tirar aqui ó Pra gente não cair na armadilha da véia E aí a gente só precisa esperar galera O véu ir lá Pra gente Subir lá pro sótão ó Pronto Eita O Grandpa tá lá em cima Tá Então agora a gente pode subir galera Ai meu Deus O Grandpa vai Ai meu Deus do céu Ai vou me esconder aqui Tá galera Me esconder aqui Gente mas que loucura foi essa Será alguém me explica que loucura foi essa Que aconteceu aqui gente Tá bora lá Vai Vai rápido Pronto Vamos fechar aqui agora Ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui Eu não sei Eu não sei o que está acontecendo aqui galera Pronto ó Vamos fazer barulho aqui agora E esperar a véia vir Ai gente já Nossa você viu rápido né Granny Você viu rapidamente Tá Agora galera A gente só precisa pegar ali o negócio Botar ali pra A gente Passar Pro outro lado Vai véia Vai embora Vaza A véia não vai embora gente Acho que ela bugou ali hein As vezes ela buga ali galera Vou ter que sair galera Não dá pra ficar aqui não E agora a gente tem que fazer barulho aqui ó Opa Meu Deus Quase que eu morro galera Quase que eu morro Vocês viram gente Ela fica bugada ali Ai quem se lasca a gente né Engraçado isso Granny Agora vai te embora Que ninguém te quer aqui não Granny Vai te embora véia trouxa Que ninguém te quer aqui não Tá Eu fui também muito vida louca né gente Eu simplesmente já fui lá subir Eu ouvi que o véio tava no quintal né Ai eu fui vida louca mesmo gente Não quis nem saber ó Tá a véia tá vazando Vamos esperar ela descer Ó Desceu galera Não sei Não sei se desceu toda Pronto ó Fiz o barulho Agora a gente pega aqui ó Peguei galera Vamos botar aqui a chave Coloquei Peguei a carne agora Peguei a carnita Vamos colocar ali agora Gente bora rápido O vaso do véu tá aqui também ó O vaso do véu tá aqui galera Vamos pegar então agora Ah o alicate Peguei galera Agora gente A gente pode tentar fazer o que galera A gente bem que podia matar eles né Com o revólver Que que vocês acham disso galera Matar o zéu com o revólver Vocês acham uma ideia muito ruim Pronto eu vou fazer barulhar aqui Vou me esconder Que eu tô com medo da véu Vem pra cá Eu vou pegar o revólver Vou matar eles sabia Vou fazer isso gente Vou fazer isso mesmo Vou pegar o revólver Vou matar eles Que eu sou bem vida louca Vou fazer isso gente ó Deixa a véu embora Que a gente vai ó Pronto agora a gente pode ir galera Pegar o revólver lá e matar Matança de véios Bora bora lá galera Bora lá Vamos matar os véios Beleza gente Tá Vou derrubar aqui ó Pra a véu vir pra cá Que a gente mata os dois aqui juntos Vem cá trouxa Toma Trouxa Agora a gente mata o véio Quando ele estiver vindo aqui ó Toma Trouxas Todos trouxas Infelizmente né Que pena Que são todos jumentos Agora bora lá galera Abrir aqui ó A gente faz tudo com calma agora galera Porque o zéu morreu né Então a gente não precisa de pressa Bora lá Vamos jogar o alicaixa ali ó Beleza galera Peguei aqui o negócio Agora a gente só precisa jogar aqui ó A chave Vai esperar Vai lá E como eu tô com medo gente Eu vou ficar aqui Vou esperar um pouquinho tá Que eu não sei se o véio vai nascer aqui em cima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tá Eu acho que ninguém Eita Peguei Peguei Vem Pode vir Pode vir Pode vir Vem cá Toma Meu Deus do céu Toma também Galera O que é que foi isso gente Que susto que eu tomei do véio Vem apareceu do nada ali galera Cês viram isso gente Cês viram isso gente Que agressividade do véio né Tá bora lá galera Agora a gente só precisa vir aqui ó Pega Peguei galera Vou me esconder aqui Que eu não sei se a véia vai vir pra cá Agora galera A gente só precisa esperar aqui um tempinho né Que eu não sei se a véia tá na tá aqui Entendeu Tô com medo da véia Tá Acho que a véia não tá aqui não galera Porque se ela tivesse aqui Eu teria Ela teria nascido já Agora a gente só precisa pegar aqui ó Peguei Vou ficar aqui galera Escondido Que eu não sei se a véia tá vindo ainda Pronto Agora a gente pode ir galera Que eu acho que o véio não tá aqui Acho que não né Vai que o véio tá O véio não tá aqui galera Agora a gente faz barulho aqui ó Beleza gente E só vai galera pro esgoto Nossa Esse extremo aqui foi muito moleza gente Eu morri uma vez Eu não sei nem se eu morri uma vez Galera eu tô esquecido Já me esqueci Eu acho que eu morri uma vez Não foi? Vai Pronto Eu acho que eu acabei morrendo uma vez Pronto Agora bora lá Eu não lembro galera Não lembro Vamos esperar o véio vir Que a gente vai Esperar só o véio aí Se bem que eu poderia ir vida louca né Mas eu tô com medo gente De vida louca e morrer Sabe Então eu não quero arriscar Por isso Ó vamos lá Vai véio Vem logo Pronto Aí vamos esperar o véio vir ó Vem véio Corra aí Corra aí véio Corre cara Gente o véio não vem não Ele bugou será? Eu não sei cadê o véio galera Olha aí ó O véio sumiu gente O véio evaporou Hein Evaporou galera Sei lá Estranho né Muito estranho gente O véio ter sumido assim Ó Vamos ver Vai é A véia tá aqui ó Tanto que a véia passou Não sei galera O véio sumiu gente Não sei cadê o véio Acho que ele ficou com tanta vergonha De morrer naquela hora Que ele pensou Não vou não Não vou não Porque eu tô com muita vergonha Sabe Eu Eu Como é que é galera Eu fui humilhada ali pelo Lucas Não quero mais aparecer ali Entendeu Tô com medo do Lucas E eu com medo dele Ele com medo de mim Né gente Ó bora lá Eu vou pegar o Alicaxe aqui Galera a gente só precisa agora Não morrer pra Angelina louca né Tá beleza Peguei aqui galera Moleza gente Molezinha Entendeu Molezinha Tá bora lá Vamos botar aqui o Alicaxe ó Pegar aqui a chave agora Coitada da Granny Achou que com o marido Ia conseguir me deter né Está enganada querida Enganada Tá Eu tô ouvindo a Angelina aqui hein Tô ouvindo a Angelina aqui galera Ó Angelina Oxe tá cega A querida tá cega galera Tá cegona Passou nem me viu hein Passou nem me viu a Angelina Gente a Angelina tá cegona hoje A Angelina tá com sérios problemas de visão Galera Coitada da Angelina Entendeu Tá bora lá Agora vamos passar pra cá Chamar a Angelina aqui ó Angelina Você tá dando café com leite pra mim querida Não faz assim não Que fica fácil demais pra mim também né Fica fácil demais querida Aí também você já tá me ajudando muito né Aí bora lá Corre 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 Vamos colocar aqui ó Coloquei Pega aqui Peguei galera E deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau Gente eu gostei muito desse extremo E achei bem daurinha E comenta aí galera Deixa eu ver extremo É comenta extremo Olha a criatividade do Lucas Não é extremo Mas então galera Comenta aí extremo E até o próximo vídeo